Pode seguir, é tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando segredos, um pouco onde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor Um paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, vete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, donas das suas salas Eu quero ouvir Gabriela cantando comigo Pode seguir, é tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando segredos, aponta onde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor Um paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, vete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, vete e balança, por favor Me avise quando for embora O teu futuro é duvidoso, que a palma da tua mão mostrou Tchau, tchau.